A atual vice-campeã do Carnaval Pouso Alegrense, a Escola de Samba Ritmistas das Alterosas, leva para a Avenida, esse ano, o Samba Enredo, que canta a mistura de raças. Nós estávamos olhando, falando mesmo sobre como é que o Brasil é bonito, né? Por causa dessas misturas, que o país é um país que você não vê aqui só branco, só negro, né, às vezes uns índios, às vezes você vê que bacana que é, às vezes numa família, no caso da minha família, por exemplo, tem negro, tem branco, aí conversa vai, conversa vai, nós resolvemos colocar na Avenida esse tempo, esse tema Brasil, mistura de raça, contar para o povo um pouco essa mistura de raça. A Escola de Samba Ritmistas das Alterosas foi fundada no dia 9 de janeiro de 1977. As cores verde e rosa são símbolos da agremiação. O barracão fica no bairro Recanto dos Fernandes. O presidente da escola fala das dificuldades enfrentadas para que o desfile aconteça. Pelo fato de nós termos o nosso barracão, isso ajuda muito, né, então a dificuldade nossa é de tempo mesmo da gente. Como você vê, o pessoal está tudo trabalhando, né, e a minha esposa, por exemplo, que era para estar aqui, ela está trabalhando também. Até vocês chegaram junto com a gente, a dificuldade do nosso tempo, conciliar os nossos trabalhos com o trabalho da Escola de Samba. As fantasias, as alegorias, o samba-enredo da Verde Rosa de Pouso Alegre poderão ser conferidos na terça-feira de Carnaval. A escola é a segunda a desfilar na última noite da festa popular.